Música No corrente ano, as Forças Especiais Brasileiras comemoram 65 anos de história. Este é, certamente, um momento de júbilo pelo legado de dedicação e profissionalismo daqueles que se dedicaram e se dedicam ao ideal de servir à pátria. A história das operações especiais encontra-se amalgamada à própria origem do nosso Exército, nas Batalhas de Guararapes. O espírito de corpo, a disciplina, a resiliência, a tenacidade e o amor à pátria do soldado brasileiro, valores que até hoje cultuamos, subjulgaram o invasor estrangeiro dotado de superiores meios de instrução. Esses princípios morais consagraram heróis e patronos que lutaram ao longo da campanha, tendo o capitão Francisco Padilha e o sargento-mor Antônio Dias Cardoso como arquétipos do combatente comandos e do operador de forças especiais. Em 1957, investidos desse mesmo espírito, 16 bravos pioneiros, amparados em sólidas convicções e nas doutrinas modernas após a Segunda Guerra Mundial, criaram o curso de operações especiais do Exército Brasileiro. Em 1968, foi criada a primeira unidade de forças especiais, o destacamento de forças especiais. Já no início da década de 1980, após mais de 20 anos, decidiu-se ampliar a estrutura da organização militar, transformando-a no primeiro batalhão de forças especiais em 1983, no Forte Camboatá, composto por Companhia de Ações de Comandos, Companhia de Forças Especiais e Núcleo de Formação de Operações Especiais. Nas últimas décadas, as operações especiais alcançaram relevante papel, consoante as diretrizes do Estado-Maior do Exército, para a criação de um Comando Operacional de Unidades Especiais. A Brigada de Operações Especiais foi criada no ano de 2002. Nesse contexto, ampliando suas capacidades, o Exército Brasileiro implantou em 2003 a terceira Companhia de Forças Especiais em Manaus, vocacionada exclusivamente para as operações em ambiente amazônico. No mesmo ano, o Exército lançou as bases para a estruturação do Centro de Instrução de Operações Especiais, incrementando a qualificação dos recursos humanos de nossa força. Em 2013, a Brigada de Operações Especiais recebeu a denominação de Comando de Operações Especiais, módulo estratégico capaz de apoiar os esforços da Força Terrestre dentro e fora do Brasil. Atualmente, sob a coordenação do Comando de Operações Terrestres, os comandos militares diários têm feito largo emprego das operações especiais nas diversas missões que conduzem. Além disso, cabe destacar a participação do destacamento de operações de paz, empregado em proveito do Batalhão Brasileiro na missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti. Por mais de uma década, nossos operadores especiais portaram com orgulho o capacete azul com a bandeira brasileira estampada em suas fardas, projetando nosso país no concerto das nações. Assim, orgulhosos do passado distinto que cotidianamente procuramos honrar, expressamos nosso profundo reconhecimento pelas gerações que nos antecederam e desejamos aos atuais e futuros operadores especiais sucesso nas missões vindouras. Onde estiver, estaremos com você. Comandos Força Brasil